Nós já vamos ao vivo conversar com o repórter Raimundo Lima, Raimundo Lima aqui conosco, ele tem mais detalhes, o Raimundo, sobre uma operação da Draco, a 60ª operação para desarticular células criminosas no estado do Piauí. Raimundo, boa tarde a você, seja bem-vindo. Boa tarde, Aliezer, boa tarde a todos. Pois é, é a continuidade do trabalho do Draco no combate às facções criminosas no estado do Piauí. A operação número 60 foi lançada na manhã de hoje e efetuou mandados de busca e apreensão em duas partes da grande Terezina. A operação Draco número 60 cumpriu oito mandados de busca e apreensão na zona sul e sudeste de Terezina. Cerca de 50 policiais civis do departamento de repressão às ações do crime organizado chegaram cedo a endereços no bairro Prainha e no Grande Dirceu. O foco principal dessa operação era a região do bairro Prainha, onde foi preso um faccionado conhecido como William. Ele teria participação em vários roubos. Na zona sul a gente já vinha fazendo um monitoramento ali da região da Prainha, ali nas proximidades da Avenida Maranhão. Foi dado cumprimento a alguns mandados de busca e apreensão lá e alguns dos criminosos foram presos lá na região. É importante a gente ressaltar que o foco principal realmente era busca e apreensão, mas esse trabalho sempre resulta também em prisões e hoje nós estamos retirando três indivíduos do nosso convívio social. Iremos analisar todo esse material aprendido na manhã de hoje, eu tenho certeza que depois da análise nós iremos deflagrar outras operações. E assim como as outras 59, essa operação do Draco 60, nós contamos com o apoio de várias outras unidades. Um dos presos que não teve a identidade revelada é foragido da justiça. Desde que foram iniciadas, as operações do Draco cumpriram mais de 300 mandados de busca e apreensão e prenderam quase 250 pessoas. A grande maioria por envolvimento com roubos, tráfico de drogas e facções criminosas. Todas essas nossas operações, Raimundo, elas estão dentro desse contexto de combate a essas facções criminosas, atendendo a essa diretriz que era uma proposta de campanha ainda do atual governador Rafael Fonteles e que é uma das diretrizes dos nossos gestores, tanto do secretário de Segurança Pública, Dr. Chico Lucas, como do nosso delegado-geral, Lúcio Queiro. E o trabalho de investigação que resultou nessa operação de hoje vai continuar e no futuro a promessa do Draco é de realizar mais mandados de busca e apreensão e também de prisões. Eliezer. Muito importante esse trabalho desenvolvido exatamente por uma delegacia especializada. A gente sabe, Raimundo, que combater o crime organizado, combater a atuação das facções não é um trabalho corriqueiro, não é um trabalho de rotina dentro das forças de segurança. É preciso mais inteligência, mais aparato, mais estratégia, mais planejamento e tudo isso está sendo desenvolvido exatamente pela Secretaria de Segurança do Piauí através desta delegacia especializada. Muito obrigado, Raimundo, pela sua participação e até a próxima oportunidade. Ok.